Da Wondery, esse é o Tomada 2. Hes, eu tenho um sonho recorrente, isso aqui o pessoal vai pensar que é piada, mas não é não. Eu tenho um sonho recorrente, que é o correndo em cima de prédio, pulando, tipo parkour, e um macaco correndo atrás de mim, é um chimpanzé, cara. Esse sonho é muito frequente. É impressionante como todo mês eu digo, rapaz, não sonhei com o macaco, acho que é hoje que eu vou sonhar com esse macaco. Você tá com o chapéu de cowboy nesse sonho aí? Porque eu tenho um não-não-ore, já fizeram já. Eu não sei, eu não me vejo, cara, eu não me vejo nesse sonho, esse é o problema. Será que esse é o problema, ô terapeuta Hessel? Olha, chimpanzé eu não confio, tá? Eu não quero ser cancelado aqui, ser anti-animal e tal, a gente vai falar disso no programa, mas chimpanzé eu não confio. É um dente muito afiado, não dá, PH. Eu gosto de chimpanzé, eu sou fã de chimpanzé. Só quando tá correndo atrás de mim, em cima de prédio. Assim, nível do mar, tá de boa. Mas vamos começar com uns bichos um pouco maiores, só pra começar o papo. Olá, eu sou o Marcelo Hessel, sou jornalista, crítico de cinema, e a minha torcida é pro Godzilla. Eu sou o PH Santos e eu sou o Godzilla, essa é a verdade. Esse aqui é o Tomada 2, é um novo olhar sobre os monstros e as criaturas que você mais ama e aqueles que você ainda nem sabe, mas eles vão chegar pisando na sua cidade e você vai se apaixonar também. E aqui a gente tem sempre dois episódios por semana, hein? Agora, sexta-feira, a gente discute o quê? Lançamentos e os assuntos mais interessantes. E você pode ouvir no Amazon Music ou em qualquer outro aplicativo que você queira utilizar. Aqui a gente é democrático, tá? Dá até pra ver a gente no YouTube. Conforme você tá vendo agora, quer dizer, alguns de vocês. E às terças-feiras a gente tem episódios especiais, sempre com listas, convidados e o que mais a gente conseguir inventar. Esses episódios especiais, eles são uma exclusividade do Amazon Music. Hoje a gente fala, Marcelo Hessel, de você, monstros apocalípticos, dos gigantes que causam um estrago danado por onde passam. Não é você, Hessel? Esse mesmo, exatamente. Então, a gente vai falar aí dos grandes monstros do cinema. Inclusive, a gente vai aumentar um pouco o escopo, porque a gente também vai falar de criaturas que vieram do espaço e, de alguma maneira, quiseram acabar com a raça humana. É isso aí. A gente quer esse final de mundo que não fica se adiando a esse vai-não-vai, entendeu? A gente quer definição. Então, a gente quer ver o prédio caindo, bicho rugindo, tubarão gigante. A gente quer o caos. Então, vamos lá libertar o resto da... Digo, a fera da jaula. Vamos lá para o programa. Está saindo da jaula o monstro. 1933, um gorila de proporções colossais foi arrancado do seu habitat natural, exibido como se fosse uma aberração da natureza. Ele se enfurece e se liberta, causando o que Nova York merece, o caos. E para nunca mais partir também, viu? Foi assim que o subgênero dos monstros gigantes chegou aos cinemas. E aí os japoneses redefiniram todo esse subgênero na década de 50 e tem um termo bem específico para essas criaturas. São os kaiju, que significam literalmente besta estranha. Com o lançamento de Godzilla e Kong, o novo império, porque antes era Godzilla versus Kong, agora eles são que nem eu e o resto, amiguinhos, né? A gente vai prestar uma homenagem a esses bichos fofinhos que arrasam quarteirões, seja no sentido de blockbuster, como no sentido também de arrasar quarteirões de fato, fisicamente falando, botando tudo abaixo. Eu gosto das brisas e das discussões profundas, que vão ali na metafísica da humanidade, o existencialismo. E queria entender, PH, você tem alguma opinião formada aí? Por que a gente gosta tanto da destruição? Se é uma coisa que vem da mitologia grega, se é uma pulsão de morte, que nem falavam lá, o Don Draper falava no Mad Men da pulsão de morte. O que é isso, bicho? Freud explica isso aí? Cara, o Freud, pior que se ele explicasse, já tinha outra galera explicando depois dele, aí ia ser uma confusão se eu trouxesse a explicação dele. Mas eu acho que o cinema, quando a gente fala do absurdo, a primeira coisa que vem à cabeça, e o cinema é um pouco dessa questão do absurdo, a primeira coisa que vem à cabeça é vamos destruir, cara? Vamos fazer o que a gente não pode fazer? Vamos exagerar? Vamos hiperrealizar? E eu acho que os filmes de monstro passam muito por isso. Quando eu falo filme de monstro, e acho que aqui a gente tem que entender o monstro, não no sentido pejorativo da coisa. Monstro no sentido de criatura, monstro no sentido daquele que está para além. Inclusive, dentro de nós existem vários monstros que o cinema também se apropia muito bem. Mas eu acho que é muito essa a intenção, Hesse, de... Tá, como que eu vou chocar? Como que eu vou trazer o estranho de uma maneira literalmente estranha? Eu acho que monstros caem como a luva. O King Kong é muito isso, sabe? Quando a gente vê lá na história do criador do King Kong, o Merrick Cooper lá, o diretor não é o roteirista, ele é o diretor... Existe uma anedota que hoje, a gente não sabe se é verdade, se não é, enfim, mas tratemos com uma anedota que queriam mudar o macaco, cara. Queriam tirar o macaco. Ele disse, olha, muda tudo, velho. Muda tudo nesse filme, mas não muda o macaco. O macaco é a minha obsessão. Se você mudar o macaco, não vai dar bom isso aqui. Tanto que hoje tem uma expressão, né? Quando você está vendendo alguma coisa, olha, esse é o meu King Kong, ou seja, não muda esse macaco aqui do meu projeto, sabe? E eu acho que essa anedota, sendo verdade ou não, é muito válida, porque aquela história do King Kong poderia ser com muitas histórias, sabe? Mas o macaco é todo diferencial, cara. O gorila, ou como muitos chamam, como eu prefiro chamar, o golira, ele é maravilhoso do ponto de vista da estranheza, mas do ponto de vista também de a gente se ver naquela história a partir do outro absurdo, sabe? E eu acho que passa por aí. É como que a gente consegue se ver naquela história a partir desse absurdo, a partir desse ETEI, a gente vai discutir mais à frente, a partir desse estranho, que muitas vezes é só a gente saindo de um lugar para o outro, de um país para o outro. É só a gente tendo a nossa cultura sendo analisada de uma maneira diferente por outras culturas, tratando a gente muitas vezes como chacota, ou até como símbolos exóticos, que é o macaco. E aí eu pergunto, Hessel, qual é o seu King Kong? Não, estou brincando. Nesse caso, o King Kong de 1933, ele é muito um objeto e uma obra do seu tempo, porque você tem essa coisa do exótico e da diferença. Numa época, ali nos anos 30, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, em que você tinha toda uma cultura eurocêntrica, centrada ali na Europa, que estava tratando de um expansionismo, mas ao mesmo tempo tentando impedir o famoso perigo amarelo, entre aspas, você tratar o exótico e o diferente como uma ameaça. Então você tem um filme em que você tem uma criatura selvagem, que nesse caso é alegorizada nesse macaco gigante, como a ameaça que vai chegar na cidade, naquela época, putz, o Empire States e o Chrysler Building ali, os grandes modelos dessa coisa do futuro, da Belle Epoque, de uma coisa da arquitetura na grande metrópole, como se fosse o auge de uma civilização. Você tem a civilização versus a barbárie, a civilização versus o selvagem e tal. Essa narrativa é muito do começo do século XX. Então é como se você estivesse usando o King Kong como uma grande alegoria mesmo para essa divisão das coisas, que é eurocêntrica, que é muito... Nós somos os civilizados, nós somos realmente o farol da humanidade e tal. E tudo que está fora disso, seja na África, seja na Ásia, seja na Ilha da Caveira, tudo que está nesses ambientes, eles são tratados como ameaça porque eles são selvagem. Pode ser o bom selvagem, mas continua sendo selvagem. Você está usando isso como... Enfim, para você também reforçar uma questão de poder, uma questão cultural. E eu acho que é engraçado como o cinema vai flertando com isso, saindo um pouquinho do monstro, mas rapidinho a gente volta já. O mito do Tazan também parte daí, parte desse interesse pelo selvagem. Você trouxe a palavra, o termo, o signo perfeito para a gente discutir isso, porque quando você fala de eurocentrismo e fala do selvagem, e aí eu volto para a questão do monstro, vai ficar perfeito agora o pensamento, o raciocínio inicial, e talvez até respondendo a sua pergunta, a gente lembra de Lévi-Strauss, que é um grande antropólogo, e é um antropólogo que observou que, olha só, como os europeus, os europeus, melhor dizendo, eles veem o outro e entendem esse outro, os africanos, muitas vezes os asiáticos também, olha só como eles veem esse outro e eles não conseguem enxergar que ali nesse outro há uma inteligência, que ali nesse outro há o que eles conseguem fazer em termos de cultura, então eles têm uma cultura baixa, e ao ter uma cultura baixa, ele cunhou esse termo do pensamento selvagem, então o europeu vê o alheio como esse selvagem, que não tem nada. Quando a gente olha o europeu chegando aqui no Brasil, gente, já tinha taxonomias absurdas vindas dos indígenas, dos nativos aqui, já tinha taxonomias absurdas vindas dos africanos que europeus muitas vezes não conseguiam nem enxergar, dada toda a complexidade de um pensamento. E aí, inclusive, esse é um pensamento muito científico, que queria esmagar o mito, ou seja, o mito serve para nada. Hoje a gente está na realidade onde mito e ciência até às vezes converge um pouco com o verso. A ciência, quando não consegue explicar, deixa o mito passar um pouco. Por que eu quero dizer isso? Porque o King Kong, você pode perceber que ele vem como esse ser para ser pragmatizado, isto é, coloca uma corrente nele, vamos exibí-lo, vamos faturar em cima disso. E há bem da verdade que ninguém ali, tirando a protagonista, consegue se conectar com esse pensamento selvagem, com esse King Kong, o bicho se liberta e ninguém sabe o que fazer. E o bicho, porque ninguém sabe o que fazer com ele, também não sabe o que fazer. A única coisa que resta ao bicho é a destruição. Ele é o próprio contrassenso do europeu que entra destruindo aonde vai. O europeu, ele fagocita essa destruição em um signo que é o King Kong, que é o macaco. Mas a mesma coisa, cara, a gente pode falar do Godzilla, sabe? O Godzilla é a representação desse americano que foi lá no Japão e causou todo esse medo nuclear, esses problemas do ecossistema sustentável, etc. E o Godzilla, ele é literalmente a personificação desse medo. Então, de um lado, a gente tem a personificação, que é o King Kong. Do outro lado, a gente tem a personificação do medo europeu para com as culturas estranhas, representada aqui por esse grande gorila, que eles, repito, não sabem o que fazer muito bem. Só uma pessoa que resolveu parar e escutar e o King Kong respondeu a isso, dizendo, vou te salvar, inclusive darei a minha vida para você. Do outro lado, a gente tem o Godzilla também sendo a resposta a esse medo imputado pelo de fora, do tipo, cara, alguma merda vai acontecer aqui, eu não sei definir esse medo, criemos um bicho para tal, né? Tem uma música da Billie Eilish, maravilhosa, que inclusive foi utilizada aí no Terra Selvagem, que ela fala sobre o monstro debaixo da cama, sabe? Só que ela fala a partir do olhar do monstro debaixo da cama. E tem uma parte da música que pergunta assim, eu vou pedir para a produção trazer o nome da música, eu não estou lembrando agora o nome. Mas tem uma parte que ela diz assim, olha, o monstro dizendo, por que que ela tem medo de mim se eu tenho medo dela? O que que está ocorrendo aqui que eu sou esse... O que que eu tenho a oferecer? É esse medo? Então beleza, eu vou te dar esse medo. Cara, isso se aplica perfeitamente ao King Kong, se aplica perfeitamente ao Godzilla, sabe? E se aplica perfeitamente a vários monstros que vêm. São representações, espelhamentos, é tentar colocar em quesitos socioculturais o que está dentro da gente. E como a gente não entende, a gente rechaça, briga contra, acha que aquele bicho vai destruir tudo. E a bem da verdade não destrói nada, cara. Sabe? É a gente que no final estava tudo errado. Ó, a Ieda, ela não só mandou o nome da música, ela ainda corrigiu um erro que eu cometi. Eu falei Terra Selvagem, mas é Terra Noturna. É que eu estou com esse negócio Selvagem na cabeça, né? Mas é Terra Noturna e a música é Burial Friend. Escutem a música, vejam o clipe também, mas leia a letra. Vai traduzindo ali a letra, que você vai entender muito bem o que eu estou falando aqui. Como a gente projeta o monstro e no final o problema era nós mesmo. E se o monstro estiver projetando a gente? Olha, eu acho que no caso do Godzilla, que aliás eu prefiro, falei no começo do bloco aqui que eu sou time Godzilla, mas é porque eu acho que o Godzilla de 54 é um acontecimento, assim. É como se fosse um milagre cinematográfico. E embora seja uma criatura muito bem definida, eu acho que tem uma coisa abstrata aí para você alegorizar coisas diferentes, né? Se no caso do King Kong era a questão do Selvagem e tal, eu acho que nesse caso ele é mais... Enfim, ele está meio que representando ali o perigo atômico, mas ele não está meio que terceirizando uma ameaça ou então tratando disso como algo que seja fora, né? Eu acho que ali é muito uma expiação de um grande horror, que é o horror da bomba atômica, né? Tipo, você tem o filme sendo lançado aí dez anos depois do ataque a Hiroshima e Nagasaki, e se você assiste o Godzilla de 54, ele tem um momento ali relativamente longo até para um filme dessa época, que é dedicado à destruição da cidade, e tem toda ali uma expressão visual disso, completamente melancólica, música muito melancólica, e tem uma coisa na destruição que não chega a ser um prazer da destruição, mas você consegue perceber que tem uma coisa ali muito coletiva e muito sentida, muito profunda de você espiar a destruição e você transformar isso, não em entretenimento, mas você está transformando isso em uma expressão visual que seja capaz de dar conta desse horror. Então, tipo, Godzilla, realmente ele transformou não só o gênero, mas o cinema todo, na minha opinião, porque se o cinema é uma mídia ou é uma arte capaz de traduzir em imagens coisas que nenhuma das outras artes consegue fazer, Godzilla é um ótimo exemplo disso. Você está traduzindo em imagens e uma sensação, um sentimento, um momento de coisas que são completamente indizíveis, como a ameaça atômica, a ameaça das bombas nucleares. Então, ali eu acho que realmente tem um salto, tem um salto para o gênero e um salto de representação, porque ali você tem uma representação muito específica de um ponto muito específico da história do século XX. É legal isso que você traz, o salto do gênio e do gênero, mas vamos na linha do salto do gênero. É porque, assim, quando a gente pensa do King Kong, que é um dos precursores, antes a gente tem o Mundo Perdido, do Arthur Conan Doyle, que é de 25. 25? É 25, ele é de 25. E por que é esse salto? Sabe por que eu acho que o Godzilla é tão perfeito nessa tua visão que você traz? porque o King Kong e, de certa forma, também o Mundo Perdido, ele já tinha estabelecido uma ideia de como que a gente faz para destruir. Como que a gente... Vamos pegar a nossa ideia de realidade, vamos pegar a nossa ideia de cidade e vamos destruir para ver o que sobra. No final, King Kong, mais especificamente falando, sobra esse amor que foi traçado entre a criatura e ali, a nativa, digamos assim. Tem uma cena do King Kong, o primeiro, e dos outros demais também, que o King Kong, ele passa, ele aparece perpassado assim, pelo prédio, sabe? Aqui dali é tão simbólico, como se a cidade tivesse espetado nele, destruído aquele bicho, destruído aquela fera, sabe? Ao mesmo tempo, a fera não conseguiu destruir a cidade. No Godzilla, tem um zoom out que a câmera dá, a gente vê aquele bichão enorme que é o Godzilla, mas quando dá um zoom out, ele parece do mesmo tamanho que Tóquio se forma, sabe? Então, é como se ele tivesse, os monstros, de certa forma, tivessem personificando a própria cidade e agora o japonês, do outro lado americano, quer que seja, eles vão dizer assim, como que a gente destrói esse medo aqui? Como que a gente destrói esse subconsciente aqui, vai? Por isso que eu acho que o Godzilla realmente carrega consigo essa perfeição, porque tendo tudo isso como background, tudo isso como papel de parede, todo esse trabalho prévio, e aí eu coloco o Godzilla, mas também coloco os Tokusatsu como um todo assim no japonês, do tipo dizer assim, não, ele não pode só vir, a gente tem que traçar uma guerra, mas essa guerra, a gente tem que se representar enquanto nação contra esse bicho, sabe? Ou seja, enquanto cidade, contra esse bicho. Que seja um prédio encravado, no peito da fera, que seja esse Godzilla que tenta destruir, mas quando a câmera abre, ele é do tamanho daquilo que ele está destruindo, sabe? E é muito legal essa ideia que você trouxe, Resson, dele representar algo que é muito difícil representar, né, representar o medo propriamente dito, materializar o medo, mais do que representar, materializar o medo. E aí é que o negócio fica muito artístico. Não só o medo, mas você materializar um senso de escala, para a gente entender qual é o lugar do homem nessa comparação. Se a gente for pensar nas franquias mais populares aí desse gênero, você tem o Godzilla, você tem o Kong, que agora na versão americana estão juntos. Inclusive, esse novo filme parece Transformers. Eu já assisti o Novo Império. Esse novo filme parece Transformers porque você está tratando ali como se realmente eles estivessem consagrados já. Então tem um milhão de criaturas e tal e você perde o senso da escala. Mas você tem também o Jurassic Park, muito popular. E você tem também o Fúria de Titãs, que embora tenha ficado um pouco para trás aí, a gente tem dois filmes feitos aí na década passada, tem os filmes dos anos 70, 80 e tal. Mas como você está, nesse caso, é muito específico de mitologia grega, e enfim, dessa questão folclórica de mitologia antiga, ele é muito para você lembrar qual é o lugar do homem diante, enfim, do insondável, diante do desconhecido, diante da morte. porque você tem diante da tragédia grega, diante da tragédia, exatamente. E no caso da mitologia grega, você tinha ali os homens diante dos deuses e aí você sempre, os deuses colocando os homens nos seus lugares. E aí você tem a figura dos colossos, dos titãs e tal, e os grandes monstros, servindo para você colocar os mortais no seu lugar como uma ferramenta, um grande instrumento. Então, esse senso da escala me parece que ele serve muito, assim como no filme de terror, o filme de terror ele é feito para a gente conseguir experimentar no cinema um horror da morte que a gente não vive na vida real. No caso dos filmes de monstros gigantes, eu acho que é muito para a gente entender qual é o nosso lugar do mundo, mas não do jeito do comodismo, do jeito, vamos se resignar aqui, porque o homem realmente é muito pequeno diante da imensidão do mundo, da imensidão da eternidade, enfim. Eu acho que é mais para a gente tentar entender o que a gente pode fazer, como que a gente pode suplantar essa questão da mortalidade mesmo, porque é tudo sobre isso, é muito sobre a gente ser mortal nesse cenário. É sobre a gente continuar. É engraçado que você fala sobre continuar, e você citou rapidinho o Spielberg, mas dentro do Jurassic Park tem essa noção de querer continuar, querer continuar um tempo que não viveu, primeiro ponto, o homem poderia ter descoberto aquele lance ali do inseto e tal, e parado por ali, mas não, precisa reaver dois, precisa comercializar isso, então a gente conecta o Jurassic Park principalmente com o King Kong, o Godzilla não traz tanto essa temática dentro do filme, mas fora do filme traz, com a comercialização do Godzilla, como também um grande produto da cultura pop, mas não é esse o caso, estou falando dentro da história, o Jurassic Park, ele sucede ali uma criação, precede melhor dizendo, a criação do parque, e de novo vem a questão do medo, porque quando você fala assim, qual é o tamanho do ser humano no meio disso tudo, o Godzilla responde isso de uma maneira muito direta, como eu falei agora, nós construímos coisas muito maior do que nós, e a gente mesmo não consegue sustentar aquilo dali, quando eu pego uma série apocalíptica, por exemplo, The Last of Us, que eu acho que retrata isso muito bem, se você perceber na série, o primeiro problema que eles enfrentam é a possibilidade de seguir uma linha reta, eles não podem seguir uma linha reta, eles construíram um monte de prédio, a gente construiu um monte de prédio, construiu um monte de coisa, a gente consegue sustentar, quando vem o apocalipse, esses prédios caem, se tornam empecilhos no nosso simples caminhar, no nosso simples chegar no ponto B, mas enfim, então a gente constrói imaginários, muitas coisas, mas também material, e o Jurassic Park constrói todo esse parque, todo esse negócio, bota um monte de coisa de segurança, tem um monte de tutorial de segurança ali, cerca do não sei das quantas e tudo mais, só que quando o bicho solta, mostra o quão irrelevante nós somos, o quão insignificante nós somos, e mais do que isso, traz a pergunta, precisava a gente reconstruir o que o tempo venceu? E aí trago essa pergunta para nós, será que a gente precisa permanecer no tempo? Será que a gente também não se dá por vencer enquanto existência, falando do indivíduo, do sujeito? Eu acho que esses filmes de monstro vêm discutir muito isso, se você perceber mais à frente, inclusive ainda nos filmes japoneses, tem hora que eles dizem, cara, talvez a gente precise do Godzilla, porque tem um monte de monstro aqui, outros, então se a gente acorda o Godzilla, a gente deixa os bichos brigando, ou seja, a gente cria problemas, mais uma vez falando, e o que a gente faz para resolver esses problemas? Traz problemas antigos que a gente criou, e aí, bota os problemas para brigar aí, e tenta pagar de pouquinho ali no meio daquilo tudo. Você percebe que esses personagens, as criaturas, elas estão se servindo, elas servem para muita coisa, servem, por exemplo, no Shin Godzilla, que é um filme que eu adoro, que eu acho que é uma obra-prima. Eu acho o melhor do assunto Godzilla, tá? É o melhor de todos, porque você está usando o monstro como um instrumento para você falar sobre política, para você falar sobre essa amorosidade da política, e uma questão da burocracia, de como os homens lidam diante do perigo, é como se fosse o The Office dentro de um filme, o The Office da política dentro de um filme do Godzilla, e não parece deslocado, não parece um assinte você sugerir um filme desse, porque realmente o monstro, ele está ali, ele é uma realidade, você tem que lidar com essa realidade, mas ele parece muito mais uma abstração de uma ameaça, ou então, no famoso Questionary Tale, aqueles contos de aviso e tal, ele está servindo para a gente pensar em outras coisas, nesse caso, no Jurassic Park, que sempre foi o limite da ciência, até onde a gente pode ir aqui, a ponta da gente se desumanizar, e a gente encarar a morte do jeito mais trágico possível. Então é isso, eu adoro que as criaturas nesses casos aí, elas estão sendo instrumentalizadas para um negócio que pode ir para todos os lados, isso eu acho sempre incrível. E a gente vai para mais lados ainda, você vai ver o que a gente está preparando para o próximo bloco. Muito antes do Jurassic Park, o Steven Spielberg já tinha deixado aí a sua marca com outro tipo de criatura de dentes afiados, um filme que se chama Tubarão, e aí desde o fenômeno de 75, a gente teve inúmeros filmes sobre os perigos da fauna marinha, teve até tornado de tubarão, meu amigo. Gosto disso, mas o perigo não é só na água, tá? Além de O Mundo Perdido do Conan Doyle, que inclusive já citei, ele também escreveu aí o Cão dos Bakervilles, né? Sobre um suposto cão diabólico que aterroriza uma região, e daí tem o Cujo do Stephen King, tem Cão Branco do Samuel Fuller, inclusive é por isso que o Hessell tem gato, porque ele, como um bom cinéfilo, ele sabe que cachorros são perigosos, é isso, Hessell? Olha, eu gosto de cachorro, viu? Mas se aparece um São Bernardo na minha frente, eu já lembro do Cujo, aí putz, aí não dá. Um São Bernardo e um Armário não é boa combinação. Não, ó, Gato Preto eu aceito de boa, mas Cachorro Branco também não dá, esse filme do Fuller é incrível. Mas, ó, não vem querer me cancelar na internet não, porque eu gosto de animais todos, tá? E aqui a gente tá se distanciando um pouquinho aí dos experimentos científicos que deram errado, ou então desses efeitos aí da bomba atômica. A gente tá buscando outra alegoria aqui que a gente não sabe ainda qual é. Estamos falando aqui dos animais reais que vivem entre nós, mesmo aí que o filme não seja lá muito plausível, não. Nesses casos o elemento fantástico não tá tanto na criatura em si, mas na forma com que as pessoas sobrevivem a ela, né? Ou seja, a gente sai de uma sobrevivência olhando pro tempo e agora a gente olha pra uma sobrevivência no contexto, né? Como eu saio desse contexto amaldiçoado, meu Deus do céu. Nossa, você falou um negócio muito preciso agora, você sai do contexto do tempo, porque às vezes a criatura gigante ela surge como um grande símbolo aí lembrando a gente como humanidade pra onde a gente tá indo. No caso, quando você diminui um pouquinho a criatura e ela pode continuar sendo colossal, pode ser um jacaré gigante, por exemplo, ou um tubarão que seja, pode ser, continua sendo muito excepcional, pode ser um tubarão pré-histórico que são vários tubarões, Mega Tubarão 2 são vários tubarões pré-históricos, enfim, continua sendo uma situação excepcional, mas ao mesmo tempo eu acho que é mais focado e aí as narrativas são mais focadas no sentido da sobrevivência, que é isso, você tá provando que o homem ele não só está sendo resignado a sua mortalidade, mas cada vez que ele sobrevive a uma situação dessa ele está atingindo a imortalidade. Então acho que é por isso também que esses filmes são muito populares. É, a imortalidade contextual, né? Se você perceber também, acho que tem muito o lance do Bem Que Eu Disse, sabe? Os filmes do bloco passado, eles trazem isso do Bem Que Eu Disse, né? Sempre tem um personagem que diz assim, ó, não mexe nisso aí, o Jurassic Park tem isso, né? Tem um cara, ó, não vamos aqui, não bole nisso, no Tubarão tem, eu vejo muito, sabe? O personagem principal, né? Que depois assume o protagonismo ali de vencer o Tubarão, mas antes ele estava querendo vencer a possibilidade de, Ele já estava ligando para todo mundo dizendo assim, rapaz, tem um negócio de Tubarão aqui, tá tendo uma coisa aqui, todo mundo dizendo, ah, isso é bobagem, vamos para a praia, brincar de bola, sabe? Pegar sol e tudo, coisa que o resto eu adoro, o resto eu faria isso, inclusive. Eu ficaria maluco lá, dizendo, gente, tá rolando aqui um rolê aqui muito estranho aqui, vocês estão se divertindo, não pode, eu odeio diversão, não pode estar divertindo, né? Então tem também essa questão do bem que eu disse, que eu acho que também é natural na humanidade, a cada quatro pessoas tem um bem que eu disse, né? Eu sou essa do bem que eu disse, então eu tô vangloriando esse tipo de pessoa. Se você pegar todos esses filmes aí, o Piranha, o Cão Branco mesmo, o Cão Branco e o Cujo, eu acho que menos, mas a Aracetofobia tem, sabe? Anaconda, pô, só o que tem é bem que eu disse ali, cara, né? Cheio de bem que eu disse nesse filme, sabe? E tantos outros, então também tem esse arquétipo que eu acho bem legal de trabalhar, que é um arquétipo maravilhoso, no ponto de vista de ser clichê, mas muito repetitivo ali, dos filmes de fim do mundo, né? Então quando a gente pega um filme do Holland e Emirates, sempre tem o bem que eu disse, eu acho que herda muito desses aí, que são filmes da década de 70, como o Piranha, por exemplo, o Tubarão, como já falei, os pássaros do Hitchcock também tem esse rolê, você pode perceber que também tem o bem que eu disse. Então olha só como esses filmes aí, de criaturas, né? Saindo de monstros gigantes, indo pra criaturas, digamos assim, que ainda apelam pro tamanho delas, ou seja, o tamanho não é irrelevante, veja só como há uma herança da herança que hoje, inclusive, tá super em voga, né? Então eles herdam esse medo do tamanho dos filmes que veio antes deles, a gente fala de Godzilla, King Kong, etc, mas hoje os filmes herdam do quê? Herdam dessa galera do bem que eu disse, essa turminha aí que deve ser ouvida, tá? Cada vez mais ouvida, eu diria. E eu gosto desses filmes também, aliás, eu gosto de filmes em geral quando eles sugerem coisas que não precisam de muita explicação. Se você pegar os pássaros que você mencionou aí, basicamente os pássaros colocam personagens numa situação porque a loira, a Tipe Hendren, ela tá se relacionando com o cara e a gente não tá muito garantido, a gente não tá muito seguro de que o cara gosta dela de verdade. E aí... Ele não gosta, é fato, tá? É, ele não gosta, mas aí esses personagens vão passar por uma grande provação pra ela saber no final das contas se o cara gosta dela ou não. Só que é uma provação completamente surreal, né? Porque você tem os pássaros atacando a mulher em uma cidadezinha litorânea sem nenhuma explicação e a gente assume, a gente pode fazer uma leitura hoje em dia ou pode ter um remake aí que vai dizer que os pássaros é um filme sobre aquecimento global e sobre o fim do mundo porque é só assim que os pássaros se comportam daquele jeito caótico e tal. Mas não precisa... Já teve isso aí, tá? Já teve também. Não, se você pega, sei lá, você pega o Nevoeiro. O Nevoeiro, acho que é um filme que ele se enquadra um pouquinho numa coisa meio apocalipse, fim do mundo e tal, mas você tem ali um... Enfim, um acontecimento que continua sendo natural, mas ele tem um componente de inexplicável ali que tem que ser preservado pra você entender uma ameaça que é diferente, né? Uma ameaça que continua sendo excepcional. E aí eu acho ótimo quando você prescinde da explicação. Os Pássaros é um filme incrível e não importa se os pássaros eles estão... É um sonar que deixou eles assim ou se é o ruído da cidade ou se é o aquecimento global, entendeu? Ou até o que vai a partir dali, né? É, o que importa é que vai a partir dali, exatamente. E aí a questão da sobrevivência ela fica em primeiro lugar. Tanto que os filmes de Tubarão eles são muito bons pra sugerir um espaço da sobrevivência, uma dinâmica de sobrevivência. Você tem um filme que tem... Filmes que trabalham isso muito bem. Um deles é o Predadores Assassinos do Alexandre Aja. Ele continua aí na Netflix ainda, dá pra ver. Tá no finalzinho da vigência aí no catálogo. É um filme formidável em relação a isso de estudo do espaço, de como você consegue realmente oferecer o espaço ali e trabalhar a cena de ação numa coreografia de câmera mesmo. E o Águas Rasas é perfeito também. Águas Rasas é um baita filme de Tubarão. Maravilhoso. Adoro. É... Que você... Aí você inverte uma... É com a Blake Lively, né? Exato. A Blake Lively veio num tropo de filme de terror, né? Como se ela fosse a Final Girl. Você tem ali a loira que ela... Supostamente ela é um pouco indefesa. Mas assim como ela poderia ter matado o maníaco no final, ela vai lá e vai matar o Tubarão no final e vai sobreviver a isso. E ao mesmo tempo ela sobrevive em cima de outro bicho. Lembre disso, né? Que no meio do filme ela tá em cima da carcaça de um bicho pra sobreviver do bicho sendo que ela também é um bicho, né? É bem legal. Não, é tudo é tudo sobre a cadeia alimentar, entendeu? Tudo sobre a cadeia alimentar e a sobrevivência ali. Mas eu gosto demais desses filmes porque eles são realmente exercícios formais, né? Exercício de como você vai situar a ação. Eu gosto muito desse diretor do Águas Rasas porque ele consegue colocar a gente na ação de um jeito que muita gente não consegue, né? Porque é isso, você fica perdido em filme de ação o tempo inteiro. Então você tem uma preocupação de onde você vai ambientar, como você vai colocar a câmera ali, como que você vai situar o espectador nesse ambiente. Filmes que são ambientados numa locação só são uma oportunidade de você exercitar esse lado. Então eu gosto bastante quando eles são bem feitos. E se você perceber, filme de bicho, né? De monstro bicho é meio que assim também. Locações não é... A gente não sai andando o mundo todo. A gente pega o tubarão, vai... Beleza, tem mais uma locação, mas tem dois contextos, né? Terra, ali na praia, aquela realidade e tudo, e aquele barquinho, né? Que realmente precisava ser maior. Mas, se você pega o tubarão, é aquilo que eu tava falando, o Spielberg, Herschel, ele cita o Godzilla King of Monsters, o de 56, como uma grande influência pra fazer o tubarão. Ao mesmo tempo, o tubarão se torna uma grande influência pra, acho que, praticamente todos os filmes de monstro bicho que tem por aí, né? E, cara, você falou que lá no começo você era time Godzilla, né? Aí tem gente que é time King Kong, inclusive, pareceu que eu sou time King Kong, hein? Mas a verdade é que eu sou time tubarão, cara. Eu sou fascinado por filme de tubarão, sou apaixonado. Tem um, qualquer filme de tubarão, qualquer filme de tubarão gosta. Eu evito até fazer crítica de filme de tubarão, porque eu não vou conseguir ser neutro ali, cara, na crítica, sabe? Tem aquele que é 47 metros, é porque eu não sei como é que foi a tradução dele, que é o pessoal fica preso na gaiola e tubarão no fundo. Aqui e ali já foi tanto sonho meu, me aterrorizou em tantos sonhos, sabe? E acho que é tão bem feito, tanta possibilidade que se cria, eu acho que filme de monstro no geral, agora, falando num contexto super aberto, tem uma capacidade absurda de esgotar o cenário. E eu acho que é por isso que eles ficam num cenário só muitas vezes, sabe? Porque é um exercício criativo absurdo. Esse Águas Rasas, não, Águas Rasas mesmo, do John Colette Serra, a capacidade que esse filme tem de com uma atriz, vai, com um celular ali, em um contexto super pequeno de passar por tantos assuntos, esgotar muitos deles e ainda deixar outros abertos, isso é muito ouro. Eu acho que filme de monstro bom é esse, sabe? Que cria um contexto muito específico, dá um recorte de toda a humanidade, estou falando não dos monstros gigantes, e arrasa isso, sabe? E destrói todo esse contexto. Quando a gente pega, por exemplo, Pacific Rim, né? Que ele até abre um pouco mais a lente, cara, no final das contas é só duas pessoas tendo que se conectar ali, sabe? Depois que um cara perde ali, uma pessoa com quem ele era muito conectado, o irmão e tudo, como que eu consigo me conectar com esse outro aqui que eu não sei se a gente nem se conhecia, pô? É isso, entendeu? Ah, tem uns cajus invadindo, tem cajus invadindo, legal isso, mas no final, você pode perceber, o filme é Ei, nós dois aqui, vamos dar bom aqui? Vamos fazer dar bom essa situação? Então eu acho que filme de monstro cresce quando sim, o monstro ele é contexto, mas ao mesmo tempo o contexto fala mais alto do que isso, e eu não sei qual a tua opinião sobre. É, eu acho que nesse caso o contexto ele é o principal e o lance da escala também. Você estava falando agora sobre as criaturas e tal, eu lembrei de um filme B dos anos 50, que eu adoro, que é o incrível Homem que Encolheu, você tem ali meio que uma versão preliminar de um filme muito popular nos anos 90 aí, que é o querido Encolheu as crianças e tal. E aí você tem o cara lutando com a formiga com o garfo, entendeu? Tipo, não lembro se era um garfo ou se era um alfinete, mas, enfim. Era um alfinete, era um alfinete. Era um alfinete, exatamente. Inclusive, salvo engano, é pôster do filme. Eu acho que era. É verdade. Ele está com o alfinete como se fosse um dardo, né? Sim, sim, sim. Filme maravilhoso, viu? Bela impressão, seu Marcelo Hens. Esse filme é incrível. Pô, e não deixa de ser um medo também, né? O medo da gente se apequenar diante de coisas que a gente não está reconhecendo o perigo e tal. Enfim, eu acho que é isso, né? Você está brincando com muitas coisas diferentes aí do nosso imaginário e das coisas que aterrorizam a gente. E, pô, filme que você diminui, aí tem essa coisa, ou então aracnofobia, o filme das grandes fobias e tal, e você tem uma população de formigas. Quando o Spielberg, ele veio com um monte de formiga e aquela coisa da formiga no Indiana Jones 4, eu fiquei de cara. Você fala, putz, o cara conseguiu. Ele pegou uma porrada de formiga ali e ele consegue transformar isso de novo. Ele reabilita um grande senso de ameaça, que talvez tenha passado um pouco e tal, mas, poxa, a formiga ali, as formigas no cinema tiveram um grande momento ali também. Aliás, assistam um filme que se chama Matiné. Eu não sei, agora a gente vai precisar fazer uma pesquisa aqui para saber onde está passando, mas Matiné é um desses grandes clássicos dos anos 80 e 90. que presta uma homenagem a justamente esses filmes das criaturas gigantes. Matiné é sobre uns caras que estão tentando salvar o cinema lá e tal, e aí eles programam para passar lá um filme de formiga gigante e tal. Matiné é um filme incrível, um filme de declaração de amor ao cinema e todo o potencial realmente que essas histórias que tocam os nossos grandes medos e tal, como que o cinema consegue transformar isso em algo que é uma válvula de escape para esses medos. Olha, você falou do incrível homem que encolheu o Hassell e dirigido pelo Jack Arnold, é o Jack Arnold? É o Jack Arnold, exato. Que dirige também o Criatura da Lagoa Negra, né? Que é o monstro, desculpa, o monstro da Lagoa Negra que, pô, também está todo o tempo aqui nesse assunto, né? Mais uma vez o lance da Bela em perigo, né? E ao mesmo tempo o monstro, que no final não é tão monstro assim, é só uma personificação de algo, né? A gente pode ir até no Alambura ali, o monstro do pântano que ele sugere, né? De novo, tem o monstro, mas é mais a gente pensar como aquela criatura se encaixa e tudo. Não, e você combina, inclusive você pode combinar registros aí, né? Tipo, no caso do Matinê, que aliás, obrigada aí, é daqui, que ela avisou, está no Luke, você consegue assistir esse filme lá no Luke, John Goodman, perfeito nesse filme, tem todo um lance ali do perigo atômico também, né? Porque tem uma trama de época, anos 50 e tal, então você está fazendo uma combinação de coisas aí, você está usando uma criatura que é meio lúdica, uma ameaça meio lúdica, para você tirar o peso e tirar toda a gravidade, toda essa coisa trágica e pesarosa, e a culpa que a gente tem da ameaça da bomba, então você consegue ali realmente reabilitar as ameaças de um jeito mais lúdico, de um jeito que a gente pode até entender isso como uma válvula de escape. Salve engano, o monstro da Lagoa Negra que eu falei aqui também, dá para olhar um pouquinho por isso também. Beleza, tem a questão da Amazônia ali, mas também dá para olhar para esse lance da mutação, por essas questões aí, que era o medo, o medo que se tinha na época, o medo que depois vai ficar mais exacerbado ainda quando a Guerra Fria avançar e tudo, enfim, muitos pensamentos. Olha só, tantas coisas que a gente citou, mas a gente não pode ir embora desse bloco, sem falar do Godzilla Minus One, que eu acho que ele consegue ser um entre-atos perfeito, sabe, ele está no meio, assim, numa meiuca, perfeito desses dois blocos. Eu acho que ele pertence ao primeiro bloco, mas ele também pertence ao segundo bloco, cara. Inclusive com uma cena muito tubarão, quando ele começa a sair do mar aos pouquinhos, assim, indo atrás do barco, perseguindo o barco, essa cena é maravilhosa. Não é isso, sabe uma coisa que eu fico muito chateado, porque ele diz assim, nossa, o Spielberg é genial, porque ele não mostrou o tubarão. Gente, ele não mostrou, não é só porque ele é genial, é porque ele é genial em resolver um problema técnico, né, o tubarão tinha um problema técnico, por isso que ele não mostrou, cara. Não vamos por essa linha não, porque por ele, ele já falou, inclusive, mostra aí o tubarão do começo ao fim, porque deu um trabalho danado pensar nesse tubarão. Mas sabe o que é que eu gosto de pensar? É porque como o Godzilla Minds One, ele evidencia tudo, ele mostra tudo, a trilha senhora, nos conduz ali, tudo, mas ele evidencia tudo, evidencia logo esse monstro, como quem diz, olha, filme de monstro está tão maduro, não vamos entrar nesse rolê do enganar, sabe? Não vamos entrar nesse rolê do esconder o bicho, esconder a feira, tal. Isso não funciona, cara. E não funciona mesmo mais. Eu acho que não dá pra gente tentar fazer uns anos 70 em 2024, quer que seja, e sim tirar dali o que tem de melhor. E quando você cita a cena que eu ia citar, eu acho que essa é a perfeição de mostrar, porque esse tubarão sugerido, o Godzilla Minds One, ele ao mesmo tempo é o Godzilla sugerido, mas também ele mostra esse Godzilla e diz, olha só, se o tubarão fosse hoje, como poderia ser? Eu acho que o Godzilla, por isso que ele pertence a esses dois mundos, sabe? O bicho gigante, mas também tratado à mostra, porque o prazer desses filmes que a gente tem pós-tubarão, mais precisamente falando, Anaconda e etc., é mostrar o bicho, sabe? É mostrar a fera, é mostrar aquele medo, é personificar de fato, né? Então nem todo mundo precisa ser cujo, que fica ali só sugerindo as questões. Eu acho que pode ser direto e o Godzilla Minds One faz isso perfeitamente. Récio, eu percebi um negócio que tá acontecendo aqui. A gente disse que o episódio era sobre monstros, ameaças e tudo mais, mas é um especial Steven Spielberg, cara, a gente vai mencionar o Spielberg em todos os blocos desse episódio, pode perceber. Ó, o cara já fez filme de monstro gigante, fez filme de bicho assassino, fez filme de invasão alienígena também, qual é o monstro que falta pra Steven Spielberg? Falta um, o monstro Récio, esse ele não... Olha só, só o Tomada 2. Aliás, eu adoro Guerra dos Mundos, viu? Mas ele fez mais de uma vez, inclusive, né? Ele foi mais otimista no caso do ET, e contatos imediatos de terceiro grau, mais ou menos otimista, porque o cara abandona a família no final, mas tudo bem. Mas aí ele consegue também imaginar os invasores aí como amigos. Aí depois ele refilmou Guerra dos Mundos com o Tom Cruise, que é um puta filme, aí ele já tava mais velho, mais cético, e aí não tinha nada disso de alien amiguinho, não. Pois é, ao longo dos anos, os alienígenas, ou como eu gosto de chamar, os alienígenas, eles já simbolizaram o que? Busca pela fé, paranoia da guerra fria, e até os horrores de uma gravidez indesejada, veja só você, né? Era tudo uma gravidez, gente. Ou seja, eles são reflexos de questões humanas. Questões, inclusive, demasiadamente humanas. Falando nessas questões demasiadamente humanas aí, PH, se você tivesse que escolher uma metáfora de alien, de invasão alienígena, qual que você prefere? Ah, eu vou roubar da pauta aqui, cara. Eu acho que a gravidez indesejada pega demais, mas vamos lá. o silêncio que precisa fazer ali no lugar silencioso, eu acho... Cara, tem tanta coisa nesse filme, mas tanta coisa que debate uma sociedade zoadenta como a nossa, sabe? Com o conceito onde quem fala mais alto é quem ganha, e aí você inverte no lugar silencioso e a fera é justamente pra quem fala... Não é nem mais alto, é pra quem fala alguma coisa. Meu irmão, John Krasinski, você tava inspirado, porque é bom demais essa alegoria, cara. Ah, bom demais. Mas, como a gente não sabe se é de outro planeta ou não, eu quero saber de você. A mesma pergunta que eu fiz pra você é de outro planeta, né, produção? Sabe sim, quando teve o prelúdio lá mostrou o meteoro caindo lá. Tem a invasão, é verdade. Mas você, já que é de outro planeta, me diga aí também um... E não vale citar Cocum, não, porque você tem carinha que gosta de Cocum, viu? Uma carinha, Cocunzeiro, você é Cocunzeiro, viu? Olha, eu tenho uma alegoria que eu gosto, não pelo que ela representa, mas pelos filmes que saíram daí, que é o Perigo Comunista. Perigo Comunista são os filmes B dos anos 50, quando eles faziam um filme de invasão alienígena pra mostrar que o Perigo Vermelho era muito insidioso, muito invisível e tal. Então, tem todos aqueles filmes tipo o Vampiros de Almas, que é o Evasion of the Body Snatchers, que é uma obra-prima do cinema e tal. O cara correndo no final, tentando fugir ali dos aliens, que são os aliens invisíveis, eles assumem os corpos e você não percebe quem são. Já refilmaram muitas vezes, nos anos 70, refilmaram com Donald Sutherland pra você meio que simbolizar a paranoia dos anos 70, nos anos Nixon. Refilmaram com a Nicole Kidman aí uns 20 anos atrás, tem muita versão desse filme. É invasores de corpos também. Exatamente, mas o Vampiros de Almas pra mim é imbatível. E aí você tem N filmes aí dos anos 50 que falam sobre o perigo comunista através dos filmes de alienígena e tal, mas eu acho que nesse caso aí esse é insuperável. E é uma metáfora que funciona muito bem no cinema americano. Eu gosto também dessa metáfora do isolamento, sabe? Quando no isolamento a gente começa a pensar um monte de besteira, inclusive o que é pragmaticamente um problema a gente não encara como um problema. E aí eu coloco o Enigma de Outro Mundo nesse rolê. Eu acho que o Enigma de Outro Mundo, inclusive, conversa muito com o Alien do ponto de vista assim, o que fazem seres humanos se a gente isolar demais, sabe? E isolar sozinho o ser humano é uma coisa. Beleza, vem muitas questões ali introspectivas do sujeito, mas quando a gente isola o ser humano e ao mesmo tempo não isola, a gente isola um grupo, cara, vem tanta confusão que a gente às vezes não consegue explicar ou encarar, melhor dizendo, a realidade como ela se apresenta. Porque no Enigma de Outro Mundo claramente tinha um problema factual acontecendo ali, pô. E a pessoa fica terdiversando sobre, fica conversando, fica elucubrando, soma um monte de coisa, irmão. Como que diz, irmão, na boa, tu não tá vendo o rolê que tá acontecendo na tua cara. Eu acho que o ser humano quando se agrupa e se isola só dá merda nesse sentido. Então também gosto muito do que o Enigma de Outro Mundo propõe, tá? Mas, ó, a gente fica falando aqui de... Ah, monstros gigantes. Monstros é o quê? Uma coisa que me atrai, não sei se você é desses, mas é monstro objeto. Sofá assassino me atrai. Pneu assassino, eu gosto. Eu gosto de pneu. Aquele Rubber do pneu é horrível, mas é bom demais, cara. Então eu gosto muito disso também. Olha só que interessante você falar isso, porque eu gosto também quando a ameaça, em vez dela assumir uma forma física muito bem conhecida como um pneu ou então um carro, são... Você viu o do sofá? Só pra saber se a gente tá na mesma forma. O do sofá eu não assisti. O do sofá é um absurdo, porque o sofá não quer que... Ele é apaixonado por uma menina e ele não quer que ninguém transe perto dele. Esse é o rolê do sofá, sabe? Então ele fica matando a galera, assofadadas. Ele é genial, esse do sofá, Que incrível, que incrível. Eu gosto, tem um vestido maldito também, que é um vestido assassino. Bom, bom, bom. Gosto disso. Esse é massa também. Mas eu gosto quando a ameaça ela é disforme. Ou seja, você tem uma ameaça que talvez ela seja grande o suficiente ou grande demais pra caber no seu campo de visão e você não consegue ver. Então tem um livro sci-fi que é muito legal também, que é A Névoa Assassina, eu acho, ou só A Névoa, que é quando você tem uma nuvem tóxica aí que na verdade é um grande invasor alienígena, uma grande nuvem alienígena. A Bolha Assassina é um caso clássico também. O Nevoeiro também tem um rolê desse, né? O Nevoeiro também. Eu acho que esse tipo de narrativa, puxando um pouquinho o que você falou aí do Enigma do Outro Mundo, que presta muito um tributo aí ao HP Lovecraft, que é um autor lá na virada do século passado, que ele meio que deu forma a esse horror cósmico. O horror cósmico se chama cósmico não porque é do espaço e tal, é das estrelas, mas porque ele é cósmico no sentido a gente não consegue dar forma e não consegue expressar como que é esse horror de tão imaterial e de tão bizarro e de tão estupefante que, não sei nem se existe essa palavra, mas enfim, ele é de tão assustador que ele é. Mas faz sentido, só para contextualizar, o Cthulhu, que a gente pronuncia como Cthulhu, o autor falou que não tem pronúncia certa para Cthulhu, é do jeito que vem para você, de tão estupefante, eu gostei disso, de tão estupefante que é o bicho, entendeu? Depois a gente meio que entendeu que o Cthulhu parece uma lula com aquela barbinha, barbinha de lula e tal, enfim, tem umas coisas ali. Não sei não, eu tenho minhas dúvidas. Mas eu gosto disso, eu gosto quando você está tentando expressar o horror e aí essa criatura que está na sua frente que não tem forma e pode ser um negócio gigantesco e tal, ela é muito a gente olhando para o espelho no sentido da gente tentar olhar todas as coisas que a gente falou hoje aqui, falando sobre o medo da nossa mortalidade, o medo de uma ameaça pontual de contexto e tal, quando você está diante de uma ameaça dessa disforme, é como se fosse o pleno potencial dessa morte e da nossa aniquilação. O Lovecraft foi muito espirituoso quando ele conseguiu dar forma disso, dar forma para isso, mas pelos piores motivos, porque ele era muito vitimista, ele se achava vitimizado pelos imigrantes, ele não conseguia trabalho, enfim, ele era um puta coitado, ele era o pai do Zincel, então ele foi meio que um um cara que foi muito pioneiro nesse sentido, mas ele conseguiu realmente nas narrativas criar um gênero todo a partir dessas ameaças que ele inventou, inclusive as ameaças do Ártico, porque o Enigma do Outro Mundo bebe na fonte nas montanhas da loucura, que é o grande clássico dessa ameaça que é tão grande que pode ter o tamanho do continente gelado no Ártico, entendeu? A gente não consegue dizer o tamanho daquele negócio e aí realmente é como se a ameaça fosse infinita. Eu gosto também dessa questão da intangibilidade, o invisível e tal, que assola o Sims GT, porque, cara, é muito difícil definir o bicho nesse sentido. O Godzilla, como a gente estava conversando lá no primeiro bloco, ele é uma materialização de um sentimento, mas eu acho que o alienígena, ele é mais difícil de materializar ainda, por mais que tenham aí as formas que já criaram, mas não é muito sobre isso. Eu acho que porque quando os alienígenas parecem um prenúncio, sabe? Parece um prenúncio de que a gente já deu muito errado. Aí aqui eu coloco o problema dos três corpos, que acho que cai como uma luva nisso, né? Que é essa personificação do prenúncio que a gente deu tão errado que a gente diz, ah, bicho, então vem, invade, né? Faz aqui o que quiser com esse planeta e vai embora. Aí, cara, o... Inclusive, desculpa te cortar, mas no caso do Sofon, que é o grande computador aí do problema dos três corpos, é literalmente o espelho. Literalmente o espelho, porque quando ele se abre em cima do planeta, ele está refletindo a imagem, né? É uma imagem refletida, então... É, então, é a imagem invertida ali, né? O Stranger Things ali. Exato, é. Mas, ó, se você pega, vamos lá, o Independence Day, tem esse bicho que a gente não sabe bem definir até muita parte do filme, muitos momentos do filme, né? Mas o Predador, cara, o bicho está ali o tempo inteiro, por mais que a gente veja, até quando a gente vê, o bicho é irado do Predador, diga-se de passagem, é um design maravilhoso, mas o protagonista não tem a permissão, ou seja, até quando nós vemos, o protagonista, ele só vai ver dali um momento específico. E a solução, qual é? É que o bicho não veja o protagonismo. O protagonista, no caso, o Arnold Schwarzenegger. Olha que maravilha, cara. Como é tudo que a gente está falando desde o começo, é só projeção. Tem uma cena maravilhosa, né? Do Predador na frente do Arnold, né? Não conseguindo ali ver, porque ele está enlameado, e ali fica o espelho perfeito, cara. São duas criaturas buscando no além o que ali mesmo no local não rola mais, entendeu? E no final das contas, todo negócio de ET é isso. Quem é obcecado por buscar os ETs ou os alienígenas é porque já olhou pro seu próprio mundo e disse assim, cara, na boa, eu acho que já deu aqui, não tem nada que eu possa tirar disso. Então, vamos dividir entre os que gostam do mundo como tal e daqueles que dizem, venha e me invada, como é no problema dos três corpos ali. E tem uma questão de um maravilhamento quando as coisas aparecem, né? Tipo, então, o predador, quando ele deixa de ser invisível e aparece, você se maravilha com aquilo. Você é espectador. Você é espectador, né? Mas tem uma coisa ali de uma expectativa realmente, porque às vezes você não está nem apaixonado pelo desconhecido, você não está nem querendo que outra civilização alienígena venha aqui e domine a Terra. Mas você tem esse potencial do maravilhamento de conhecer o diferente, de conhecer o alienígena. Então, sei lá, num filme como Não Não Olhe, por exemplo, você sabe, é um descovador, descovador, tipo, normal. É um flying saucer como qualquer outro ali, prateado, aquela coisa esférica, já conheço. De repente, ele começa a se abrir daquele jeito e você não consegue evitar de ficar parado e vislumbrando aquela coisa e ficar maravilhado assistindo. Então, esse momento realmente da descoberta ali, puta, é muito mágico, né? E olhe como combina com o que eu tava falando agora há pouco. O Não Não Olhe é literal nesse sentido. Tem uma cena maravilhosa do protagonista que ele enfrenta o algo, digamos assim, que a gente não sabe se é invasor, se não é, enfim, não é bem o caso do filme, às vezes. Mas que ele solta o cavalo, ele entra assim numa construçãozinha e ele fica olhando pra baixo e a atuação maravilhosa do Daniel Calou e você diz assim, meu irmão, esse bicho tá com a vontade tão grande de ver. Não, ele tá ansiosíssimo por ver. E a gente também. A gente tá dizendo, bicho, se revele, mostre a sua grandeza de fato como você é e tal. Eu acho que o filme de AT é isso, essa busca constante por a gente entender alguma coisa que pra além da gente venha resolver as questões que a gente não consegue resolver, sabe? Se você perceber a de fato união dos irmãos ali no Não Não Olhe, não só dos irmãos, mas com outros personagens também, vem o objetivo comum de vencer aquela fera ali, de vencer aquele ser no lugar silencioso. Aquela família não tem nem muito espaço pra discussão. Primeiro porque não pode falar. Segundo porque assim, tem problemas tão grandes acontecendo ali que, cara, uma luzinha queimada é um problema muito mais complexo do que o problema do casamento que se põe ali em questão, né? O A Chegada também é um pouco disso, né? Primeiro o ser humano diga, não fale com eles. Depois o ser humano diz, não, gente, a solução é falar como eles, não é nem com eles, né? Então olha só como os filmes de alienígenas, a gente pensa muito que é essa questão da invasão, que vem de fora, haha, tipo o Marte Ataco fazendo toda a sátira, né? Vou atirar em vocês e tudo. Você joga uma pomba da paz pra cima e eu vou atirar em você como resposta, já que eu não consigo identificar essa sua comunicação, né? A Chegada, o Lugar Silencioso não olha e vem responder tudo dizendo não, a solução é você colocar os seus sentidos à prova, cara. No Lugar Silencioso é a sua fala, no não olha é o seu olhar. Colocar os sentidos à prova e recuperar uma capacidade de enxergar. Eu acho que às vezes a gente fica meio que colocando no alienígena uma coisa meio uma quimera que vai resolver as questões e tal e vai salvar a humanidade, não sei o quê, vai ter um salto evolutivo, alguma coisa assim. Não, acho que pode ser até anterior a isso, você recuperar essa condição e essa capacidade de se maravilhar com as coisas. Então é isso, né? Você observar, você escutar, no caso do Achecada, os americanos aprenderem uma segunda língua, que para eles é um milagre, eles nunca fizeram isso. Sim. Eles vão aprender uma segunda língua com os alienígenas, mas é isso, né? Você ter uma capacidade realmente de sentir. A gente, quando a gente falava até a metade do século passado sobre a potência de você ter vida fora do planeta e tal, não estamos sozinhos no universo, não sei o quê, depois que a gente pousou na Lua e a gente perdeu mais ou menos esse encanto aí e percebeu que a Lua era só uma bola de poeira sólida. Um grande vazio cósmico. Um grande vazio cósmico. A gente perdeu, a gente se tornou mais cético em relação a isso. Por isso também que, poxa, os anos 70 aí são uma grande era da ironia, da desilusão, do fim das ideologias, como dizem, eu acho que está associado com isso também. A gente percebeu que a gente está sozinho, entendeu? Então, a gente recuperar a condição e a capacidade de se maravilhar com alguma coisa e enxergar de novo, puta, só isso já justifica esses filmes, essas narrativas de alien. Mas agora eu tenho uma possibilidade de alugar um triplex na tua cabeça e também na cabeça de quem está ouvindo, porque ao mesmo tempo que esses filmes de terror, que a gente coloca contemporâneos e modernos, vamos chamar assim, tem essa questão do se nos reconectar ou com ouvir ou com enxergar ou com falar, quer que seja, a próxima grande ameaça que já começa em alguns filmes, a gente pega Missão Impossível, por exemplo, saindo a questão um pouco do monstro aqui, mas ainda assim sobre o monstro, o próximo grande monstro são os dados, né? E isso, cara, é engraçado como é completamente intangível. Então, vamos lá, a gente sai do Godzilla, lá na década de 50, que conseguiu tornar tangível um sentimento, e eu me pergunto, qual vai ser o próximo grande monstro que vai conseguir tornar tangível esse sentimento, esse grande medo que há hoje na sociedade, que é essa sociedade dos dados, essa sociedade da infocracia, ou seja, sociedade da informação, a sociedade que qualquer pedacinho do que você demonstra enquanto conhecimento, não, desculpa, enquanto comportamento é o nosso conhecimento. Hoje, as nossas ameaças, elas ligam para a gente dizendo que a gente fez um empréstimo de 2 mil reais perguntando se a gente quer ou não aprovar. Como que a gente vai personificar esse negócio em monstro? Qual vai ser o monstro que vai trazer essa personificação? Eu, de fato, eu não sei e eu acho que não é o Godzilla, tá? Vou te falar que eu acho que não é o Godzilla. Eu também não sei não, mas agora pensando com base nos filmes que a gente mencionou aqui, eu acho que esse perigo dos dados e tal, talvez ele esteja próximo do perigo da bolha assassina, que é uma grande geleca que vai meio que comendo tudo que está comendo ao redor e o perigo é você desaparecer na hora que ele toca em você. Ou seja, a gente está lidando com essa coisa da vigilância 100% e tal, vigilância 24 horas por dia, que é não só a invasão da privacidade, mas a eliminação da nossa identidade. Então, a gente pode, de repente, deparar com uma versão do PH na rua que está dizendo não, eu sou o verdadeiro PH. Inclusive, ele tem os seus dados, ele sabe quem é a sua família e tal, e aí você vai deparar com alguém na rua que roubou a sua identidade, entendeu? Essa questão do roubo da identidade parece muito pontual, mas dá para você esticar muito essa coisa do medo da modernidade. De repente, vai chegar uma massa de dados aí que vai acabar com você e aí você vai ser completamente incorporado por essa nuvem tecnológica e tal que vai chegar e você vai desaparecer. Então, a gente tem esse medo de desaparecer, eu acho. Tudo que a gente colocou na nuvem vai descer sobre nossas cabeças, é isso que você está dizendo, Marcelo Hesse? Exatamente, a gente não sabe, mas a nuvem, a nuvem, a famosa iCloud e a nuvem é o grande perigo. Você acabou de destruir a vida de muita gente que está refletindo sobre isso. E isso é bom, porque filme de monstro serve para isso. A gente alugou um triplex agora, mas é um triplex com espaço ilimitado, tá? Mas tem que pagar mensalidade. É, só esse foi o Tomada... Sei lá, 1954, tô brincando, 1954 não, é Tomada 2. Podcast que traz um novo olhar sobre os filmes e as séries que você mais ama e sobre aqueles que você ainda nem sabe, mas vai amar. Inclusive, esse programa, você já está amando um monte de filme que você dizia que não amava. Eu tô aí, tô aberto. Olha aí, e a gente volta na semana que vem caso o mundo não acabe e a gente não seja invadido aí de última hora, mas na semana que vem uma coisa garantida, o episódio é só no Amazon Music BR porque é exclusivo, mas o aplicativo é gratuito, você pode baixar lá e escutar a gente. Quer falar com a gente? Mostrar seus monstros interiores? Mostre não, mas procure a gente no arroba phsantos, arroba marcelo resso e arroba amazonmusicbr. Boa, até lá, galera. Tchau, tchau. Da Wondery, esse foi mais um episódio do Tomada Dores. Apresentação de PH Santos e Marcelo Hessel. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Redburn e Marshall Lewy. Produção é do B9. Direção executiva, Carlos Merigo. Direção criativa, Alexandre Potaschev. Produção e roteiro, Ieda Marcondes. Edição, Ivan Altman. E aí você é uma